Estamos aqui na fúria do seu Matheus para comprar aqui o orçamento cidadão. O que você diz disso? Muito bom o projeto. Tomara que a verba com relação à sua prefeitura consiga realizar pelo menos a metade do sonho das pessoas que vêm aqui em reformar sua praça, em recapiar sua bíblia, em melhorar o seu ambiente. Só pra vocês entenderem, gente, isso daqui é um orçamento que ele é destinado a algum do gasto com projetos, com outras coisas, então não é um orçamento total que a prefeitura tem. Isso daqui é um orçamento que a gente remenhe o orçamento cidadão, que é um cidadão que está cheio de pessoas, eles comem projetos em palco e aí a sua preferência, a sua equipe vai fazer um filtro, vai fazer até mesmo uma, como eu vou dizer pra vocês, uma peneira. E qual que é o projeto que pode ser capacitado pra poder ser aprovado por um valor que foi aprovado por R$10 milhões, tá? Esses R$10 milhões, eu acredito que vão ser destinados pra projetos que são um pouco menores, mas pra estrutura. E aí a gente fala, é também que dá a juntar mais. São Matheus, é um milhão, isso é um discurso muito grande, mas se favoriria 24, isso daqui ajuda muito até mesmo fazer as pessoas que existem aqui participar mais, né, poder dar o seu opinião, pedir o que precisa ser feito, não só de lazer, mas até mesmo de melhorias, e muitas coisas que o pessoal vai pedir aqui, o que não vai ser aprovado pelo valor, o custo é alto, mas vai ser uma outra pasta por um projeto pra ver se a gente consegue aí, de fato, hoje nos anos tem, ajudar essas pessoas aí e conseguir, de fato, arrecadar mais, por que tem mais dinheiro pra entender, fazer mais coisas, como aqui São Matheus, é uma cidade dentro de uma cidade de Pessoal, é quase um município tão grande que é, mas sabe que a gente tá muito carente de muitas coisas que precisam ser feitas, mas graças a Deus, a gente tem aqui o nosso vereador Gilson Barreto pra nos ajudar, e a gente tá tentando o máximo possível chegar aí ao ponto que a gente consiga, não só, tá, a gente elaborar todos esses projetos e colocar um pouco junto nessa equipe, também fazer as coisas, de fato, mais esclarecidas, eu tô aqui com o nosso vereador Gilson Barreto, com isso pra vocês, sem ele a gente não conseguiria tá fazendo tudo isso, isso daqui é tecnicamente uma coisa que o povo fala, o povo pede, a prefeitura vai viabilizar, o vereador vem aqui até mesmo pra também ver se ele consegue viabilizar alguns outros pedidos que os municípios estão aqui fazendo, isso é muito importante, por quê? O vereador, o vereador é do povo, ele não só cobra o prefeito, mas também ele viabiliza projetos pra comunidade, como ele, São Matheus é muito grande, o bichinho quando ele começou a ser vereador tinha um monte de cabelo, olha como é que ele já tá, por quê? É dor de cabeça, o dia todo é dor de cabeça, mas o cara tá aqui persistindo e ajudando você que tá vendo esse vídeo e as pessoas que mais precisam, não é verdade isso? É, a comunidade pede e a gente corre atrás de prejuízo, e vai acabar atendendo E os cabelos, os cabelos, os cabelos, os cabelos, os cabelos, os cabelos, os cabelos Ô véi, os cabelos aqui, tomo junto, tomo junto com esse vereador, que enaltece aqui São Matheus, tá sempre colocando emenda, sempre ajudando a nós, tá? Então, presta atenção que eu dizer, quanto é o nosso propósito? Visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo, juntos. Dê um like nesse vídeo, juntos.